Fala galera! Continuando com a série, esse tutorial é pra mostrar como é fácil customizar macronutrientes e a tua meta calórica, como é fácil acompanhar, como é que está a tua ingestão dos nutrientes no dia, é isso aí. Beleza, vamos lá, basta abrir o aplicativo, clicar aqui no more ou mais e nos seus objetivos, aqui você pode alterar as suas calorias e os seus macros, uma olhada aqui em todos os configurações avançadas, se clicar nas calorias tu pode escrever o quanto você quer colocar aqui, você vai saber que pode aumentar, diminuir, basta digitar e apertar o OK. Pra configurar os macros basta clicar em qualquer um deles e ele vai chamar essa tabela de porcentagem aqui. Vem aqui você seta até somar 100%, pode aumentar a gordura, pode aumentar o carboidrato, a proteína, até atingir os teus objetivos lá. Vai até embaixo no seu diário, aí em nutrição, ele vai chamar esse gráfico aqui, que são as porcentagens dos 3 macronutrientes. Então, você clica no ícone de lista, ele vai chamar a tabela. Aqui você tem 3 colunas, a coluna da esquerda é o quanto tu tem atual, a coluna do meio é o quanto você precisa chegar, qual o seu objetivo e a coluna da direita é o quanto falta. Então, aqui no caso do carboidrato, por exemplo, tenho 68 gramas que eu atingi, 248 eu é o meu objetivo e faltam 180. É isso aí. Aqui você vai adicionando um dos alimentos, já mostrei como é que se faz com o código de barras, mas na próxima eu vou mostrar outros carboidratos também. Valeu!